Fala galera, aqui quem ta falando é o Tequila Estamos aqui de volta com Resident Evil 2 Gente, eu deixei um tempo sem publicar nada sobre Resident Evil Foi porque eu perdi, eu perdi no save anterior Tive que ajeitar o computador, acabei tendo que restaurar o sistema E eu acabei voltando, então tive que refazer boa parte O que que eu fiz? Eu fiz muito de RAM, não gravei no modo facilitado E agora eu vou continuar a história com a Claire Por que que eu fiz no modo facilitado? Eu quero fazer depois do speed de RAM normal e no intense Mas eu fiz porque a história não tava fluindo na velocidade que eu tava querendo Tá certo? Então eu resolvi fazer um speed de RAM facilitado E realmente foi muito fácil, tava desafiante pra mim Mas como eu já tinha feito o jogo inteiro, então eu resolvi fazer de novo Justamente pra verificar Como é que era as principais diferenças E realmente tem uma diferença muito grande Principalmente no uso dos recursos Eu vou jogar aqui ó Nesse novo jogo Segunda jornada Vou jogar com a Claire A gente não tem como mudar a dificuldade Se eu pudesse eu mudaria Então vamos nessa Ah, tem aqui, vou jogar no padrão Não vou jogar no facilitado Até pra conhecer, eu nunca joguei o segundo cenário Eu tô bem É... Curioso Pra poder jogar esse cenário Com a Claire Em alguns momentos eu vou estar desligando o microfone Espero que vocês curtam o vídeo Compartilhem Gente, muito obrigado quem tá apoiando o canal Tá certo? Pra mim tá sendo muito empolgante Eu tive 20 novos inscritos essa semana Muito obrigado mesmo Eu vou ligar o microfone E depois eu vou ligar de novo Tá certo? Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí O que é que está acontecendo? Eu não sei Espero que eles vão ter algumas respostas na estaciona de policiais Espera aí, você é um policiais? Sim, Leon Kennedy Você é? Claire Claire Redfield Claire? Claire, você está bem? Eu estou bem Como você? Eu não posso ficar aqui, não é segredo Fica aí Fica aí Eu vou te encontrar na estaciona Fica aí Nossa, gente Esse começo aí Eles só fizeram Um resuminho do que aconteceu Cortaram em cena Talvez se a gente começasse com ela Fosse um pouquinho diferente, né? E depois eu vou fazer um speedrun com ela Um nível intenso Começar com ela Um novo save Só pra ver como vai ficar Eu não faço ideia do que O que vai acontecer nesse segundo cenário De verdade, gente Nem quando eu era Mais novo Eu conseguia jogar com ela Porque como eu não tinha Playstation Eu jogava alugado Nunca Nunca eu chegava na parte da Claire Então assim Espero que Seja muito bacana Não sei mesmo o que esperar No cenário com o Leon Eu ainda tinha uma ideia Do local Da Da delegacia Mas segundo cenário Que são lugares Que a gente não acessa Eu realmente Não sei o que esperar Não Estou ansioso Isso é estranho Que granulou Mas eu achei que Granulou Mas não Espero que não afete muito Estranho Porque eu não estou jogando No máximo Meu computador Ele não é muito bom Eu não estou jogando ali no máximo Eu não sei porque deu essa granulada Ele está demorando para carregar Não é para que kommer Então Aí Nossa, um cemitério né? Leon, tenho certeza de que você me derrubou aqui. Olha aqui pela parte da delegacia, três balas, não tem como abrir aqui. Nossa, o mesmo domínio de lá de fora. Vou pegar aqui, vamos logo pegando os itens. Vamos olhar. Vale a pena? Vale a pena. Depois a gente vai precisar destruir todas aquelas coisinhas, a gente... Será que tem alguma coisa nisso? Destruir todos aqueles bichos ali, achei que eu queria. A gente consegue... Ei! Leon! Está sendo que a gente já conhece. Clare! É tão bom ver você. Como você está? O helicópter só veio de nada. Sim... Eu estou em uma peça. Eu acho que você não tem uma chave em uma dessas coisinhas? Infelizmente, não. Mas como você está fazendo? Você sabe... Just... Surviving. É bom. É... Tem sorte com seu irmão? Não. Não ainda. Clare, não perdeu Hulk. Eu tenho certeza que vamos encontrar ele. Dammit. Você sabe o que isso significa? Sim... Dinner time. Eu acho que você deveria ir. Não se preocupe com você, Leon. Você cuidar de si mesmo. Você precisa ir. Agora. Ok. Vamos passar por isso. Vamos passar por isso. Vamos passar por isso. Vamos passar por isso. Vamos passar por aqui. Não acredito que me pegou, cara. Gente, que é isso? Me recusa acreditar que esse f... F... Me pegou. A gente vai jogar teaser, olha Que isso Falava demais Não certeza que eu vou precisar Chave do pátio Armas de luxo adicionadas Armas de luxo Eu vou deixar isso daqui, como a gente não vai usar agora Eu vou armazenar, não é adianta Ele tá aqui, será que não tem um life? Uma coisinha assim Gente, acho que é só isso Vamos ver A chave daquele lugar lá A chave daquele lugar A chave daquele lugar A chave daquele lugar Onde eu volto Meu Deus Nossa, aqui tem outra espalha grande aí Nossa, aqui tem outra espalha grande aí Pega Pega Onde já está? Não sei Não sei Deixa eu usar logo Mostra aqui Deixa eu usar Deixa eu usar Deixa eu usar Deixa eu usar O que é isso? Projeto de aço bicho... Interessante, eu consigo melhorar minhas... Não, 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 não... Tchau. 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 Gostei. Vamos pegar um likezinho. Agora onde eu vou achar. Copeta, né? aqui a gente já sabe, a gente já conhece Preciso de espaço, cara, tô sem espaço Gente, vamos lá, essa arma aqui eu vou armazenar, essa chave também eu vou armazenar, essa aqui eu vou armazenar porque eu acho que eu não uso agora, nem isso, aqui eu vou continuar, isso daqui eu vou continuar, é aqui, é isso, posição de metralhadora, isso daqui, isso daqui serve pra abrir lá ó, a gente vai pro lado, deixa eu guardar aqui, vou armazenar agora, é, e essa coisa de qualidade aqui eu vou guardar pra mim, nossa, deixa eu acender a luz, o que acontece? Ah, tem que também pegar né, guardar, o que é uma área de segura, vamos lá, vamos sair daqui, vou ligar essa luz, vou seguir por aqui, pelo papel, indicava que a saída é por aqui, vou tentar encontrar a saída aqui, tá trancado, então não é por aqui, vou voltar, daqui a pouco os caras vão quebrar aqui essa janela, vão se encher de bumbi pra aqui, ah não, não mãe, ela mordeu o caralho, porra, morre, 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 Ninguém aqui? Por sorte não, só bem escadas O que é isso? 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 O que é o leão? O leão a gente não sabe. 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 Nossa cara, eu fiquei assim, tô de cara Tudo bem galera, vamos lá, começar de novo Tudo bem galera, vamos lá Já vindo essa cena, vamos dar um corte Tchau 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 Ah Tentar não gostar bala que essas balas são preciosas Tentar não gostar Tentar não gostar Tentar não gostar Juririam Euerdings Tentar não gostar orde Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. E aí E aí E aí E aí E aí Eu acho que eu vou dar uma batida aqui. Arruma arma para enfrentar esse fudido Arruma arma para enfrentar esse fudido Arruma arma para enfrentar esse fudido ... ... ... ... ... ... ... Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Meu Deus. Corre. 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 Não, não. Não, a pessoa é desesperada não, a pessoa leva espaço para lá. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Valeu, tchau.